Mars E salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Turminha, já vou adiantando aqui, peço desculpa pra vocês se eu pareci um pouco exausto nesse vídeo, tá bom? Vou me esforçar pra passar uma boa imagem É que eu tô cara, pra falar a verdade não é exagero dizer que eu tô sem dormir, tá bom? Um dia inteiro jogando Free Fire Eu me lembro muito das épocas em que eu fazia do Ouro ao Mestre, né, que eu começava o início da temporada jogando Até alcançar a Liga Mestre, bons tempos, saudades quando não era até a Liga Elite Porque diferente do Ouro ao Mestre, você tem que subir 3 mil, mais de 3 mil pontos Então isso é muita coisa, precisa de pelo menos um dia inteiro jogando, isso se você ganhar todas as partidas, tá bom? E eu tô nessa maratona aqui, tanto é que eu tô usando o Mapa do Tesouro E não tem ninguém vindo pra cá, que é um ponto negativo desse item Só que vamos falar bem, né, cara, Mapa do Tesouro eu comecei a usar e eu tô impressionado Pode ver, vai vir um capa 2 Um colete... um colete 3, meu amigo Caraca, velho, veio melhor do que eu esperava O Mapa do Tesouro em si tá muito forte, tá bom? Porque além dele dar todos os recursos que você precisa, praticamente Ele te dá também o itemzinho de capa, né, que protege a sua cabecinha aí pros pro play do dia a dia Qual que é o meu intuito aqui, galera? Eu tô jogando Solo vs Squad até alcançar a Liga Mestre Lembra daquele vídeo que eu fiz há um mês atrás Jogando Solo vs Squad até alcançar a Liga Mestre? Eu falei mestre? Até alcançar a Liga Elite, calma, desculpa Então agora eu tô fazendo... o cara ali Não peguei sem querer Eu achei que eu ia perder essa kill Beleza, já finaliza aqui, ó, se movimenta, galera Eu tô jogando o fino do grosso, por quê? Porque não pode dar mole, cara Se eu capotar aqui vai ser muito ponto, ladeira abaixo Então cada ponto é precioso, né? Ainda mais que eu preciso de pelo menos uns 2 mil ainda Pra quem não sabe eu tô com 4 mil pontos Então a meta é 6, beleza? E se você quer que eu faça um vídeo igual foi feito a última vez Trazendo 4, 5 partidas, 1 hora de vídeo Rushando a ranqueada Solo vs Squad até a Patente Elite Deixa o like nesse vídeo, tá bom? Muito like que eu vou ver pela avaliação de vocês Pra ver se vale a pena trazer esse conteúdo Até porque, cara, se for pra eu sofrer E vocês não quiserem... Passou um cara ali na frente, vocês viram? Se vocês não quiserem que eu traga, não vale a pena, né? Então eu preciso muito da avaliação de vocês É muito importante nesse momento Beleza? A partidinha começa bem mais tranquila, né? Quando a gente joga com o mapa do tesouro É por isso que eu não costumo usar Mas fica a dica aí pra quem quer subir pontos, cara Esse item é incrível Ok, o cara que tava aqui sumiu Eu acho que eu vi alguém ali na frente Tá, eu vou avançar Só que tinha um elemento aqui Um foragido, né? Só que agora ele não tá mais... Ah, eu ia atirar Só que não vale a pena Ele ia pegar cover Vou aproveitar que ele não sabe da minha posição E vou avançar um pouquinho aqui Que aí eu pego ele desprevenido Eu vou chegar no ouvidinho dele e gritar Bora, Bill! Ele vai tomar o susto, filho Lá vai o freteiro na movimentação Pega por trás da casa Entrou, entrou Calma aí, turminha Muita calma nessa hora É uma doutora Deolane Na hora que ela sair, pessoal Eu bagaço a cabecinha dela Vai ser... Ai, meu Deus Quem colocou essa cerca? Quem colocou essa cerca aqui, velho? Calma aí Joga uma granada pra tirar ela do cover Stref de mobile Cabota, lixo Finaliza Não sei... Ai, finaliza, finaliza O desespero, meu pai Eu não sei se o cara que tá lá atrás É do squad dela, né? Vai saber Não dá pra confiar Não, não vou relar o super kit não Tá doido Vamos dar uma aberta aqui, ó De mira branca Freitione não erra Toma Ai, calica Cabota, lixo Tem um cara em cima da plataforma Vou avançar aqui pra não dar chance dele salvar Caraca, mano Skinzinha bonitinha dessa guria aqui É da Anitta, né? Caraca, bonita, velho Na perspectiva de outros jogadores Geralmente as skins do Free Fire Fica bonita na nossa tela, né? Só que na tela dos outros Fica mó feio Eu acho isso muito ruim Então o cara tá aqui em cima ainda Como é que eu vou rushando ele Igual um leão aqui, ó Lá vai Freitione Pula E bota Vem aqui Ai Que bota, Loki Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione E turminha Vocês podem ver, meu Que aqui o negócio é doido Entendeu? Não tem essa de camperar De Fazer essas loucuras aí Pra ganhar ponto Não Eu vou no ruchadão mesmo Só o Varsha Squad E eu não tenho medo de nada O segredo Da vitória É a confiança Se você não está confiante Você não vai conseguir Usar totalmente O seu potencial Que gelo é esse daqui, doido? Esse gelo aqui não tava aqui não Esse gelo aqui É suspeito, hein? Ué Tem alguém por aqui, turminha Calma aí que tá Tô com medo, véi E na Liga Elite, galera O complicado Liga Elite não, né? Nos 4 mil, 5 mil pontos O osso é que tem muita moto Eu não sei se eu tô jogando Free Fire Ou se eu tô num vídeo do X Racing Porque de tanta moto que aparece Ai Sai Que isso, cara? Eu tô meio lagado, ó Cadê o elemento, o indivíduo? Eu vou ruchar Aparentemente ele tá solo Vou aproveitar enquanto eu pego ele sozinho Tá em cima da plataforma marginal Vai, abre pra tu ver Ah, não Vou desbagaçar agora Tá com a granadinha Não vou nem temperar É só pra deixar ele, né? Dar um suporte no rush Ave Maria Ave Maria 10x0 pra escada aqui Estourei o galãozinho aqui sem querer, ó Ai, meu Deus Não tô vendo nada E o seg, bro É outro Deu o Lani Puta puta, lixa Freitione dá sem se beijada O mobile só bate na cara Tá fluindo, turminha Tá fluindo 5 abates Geralmente quando eu jogo padrão assim No rushadão, né? Sem mapa do tesouro nem nada Exemplo Caindo em Clock Tower Eu faço 5, 8 kills Só no começo do jogo E agora a primeira safe já tá fechando E eu fiz a minha quinta kill agora É um joguinho mais safe Só que pra garantir, né? Que a gente vai se dar bem É importante a gente se equipar Antes de qualquer coisa Eu poderia até dar uma segurada aqui Fiz 5 kills Minha pontuação de batalha já tá ok Poderia dar uma camperada Uma segurada de pontos Só que Eu não gosto de jogar assim Pra ser bem sincero A minha diversão é rushar E bagaçar coquinhos Tá, deixa eu rushar nessa doutora aqui, Zé? Ela tá recuando Tá indo pra lojinha Vai salvar o time dela Miserável Ai, cara Eu detesto essa situação Que fica nesse salva-salva Não, tudo bem, meu amigo Você pode salvar Só que tu vai ficar de exemplo Que eu já tô por aqui Já Teus amigos vão sobreviver Mas você Eita, tomei um tiro de alpe Foi em mim? Eu acho que foi, doido Tá silenciado Tá perigoso isso daqui, turminha Tá tendo Uma criminal Nem clicou, mobile Nem clicou Pula na mira do feitone Puxa, não é o meu alvo, não? Eita Eu achei que era o alvo O alvo tá aqui, ó Cadê? Eu não vou de bocão, não Eu tô morrendo de medo, doido O cara tá... Ué Tá correndo Ai, ele vai pegar a chupeta Não, 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 não Deixa eu chegar a tempo Ai, ela voou É uma deolane Ai, eu vou atrás dessa guria, mano Nossa senhora, zé Ela tá tentando salvar o squad Tá sozinha Por isso que tá correndo Igual uma delinquente Calma aí que eu vou relar um kit Eu vou jogar a chupetinha Um pouco mais pra direita Que é pra não cair Exatamente onde ela tá Pra não correr o risco de ter mina Ou até mesmo Onde ela tá me marcando Cadê? Vem aqui, doutor Ela descendo ali, ó Vai tomar só um sabugadão Toma Ai, meu Deus do céu Toma o capone do freitione É, meu amigo Assim, 80 É, quando não vai na cabeça Vai no peito Ou dá ou desce Até gaguejei Cara de muita... Meu Deus do céu Esse matinho é chato, né, zé O cara taca gelo E o mato não se desfaz Muito roubado Pô, perdi a sense, véi Não dá pra entender, não Uma hora eu tô bom Outra hora eu tô ruim Minha gameplay é muito desbalanceada, zé A guria tinha super kit aqui, ó E ela tava com moeda pra salvar o time dela Por isso que ela tava vindo pra Pochinoc Katu, na verdade, né Pra tentar salvar o time Mas o freitione é um justiceiro, né Que isso? Tem cara na direita Deixa eu rushar aqui Ai, tomei de cima Ih, agora é a hora que a situação complica Calma O cara lá em cima, lá, ó Tá de coquinho miserável É o criminal verde? Ah, não, né, não Nossa Meu Deus Ai, véi Buguei Ah, não Lá vem a seguradora de dedo de Balbal Hum, que burro do lixão Ele agacha anonizado pra play Finaliza Vai segurar o dedo no teu pai Aquele chifrudo Tem outro rushando Meu Deus, tem uma micha aqui Eita Eita, atropelou Atropelou Dropou Derrubei um Esse foi o seu pior erro, cara Você não devia ter dropado aqui Agora eu vou te engolir Vem aqui, micha miserável Que puta, lixo Calma Recua Vamos entrar aqui Ficar cover Ok Cover Agora rilo o kit Galera, sempre na maior cautela Se fosse qualquer partida Casual Eu ficaria Casual o que eu falo é Que eu não esteja rushando pontos, tá? Porque senão o pessoal vai achar que eu jogo partida casual Foi o que eu quis dizer Eu teria rilado o kit na parte de fora Só que Eu entrei pra ter um cover, né? Porque é melhor ser prevenido Do que remediar, né não, turminha? Olha o tanto de gelo que essa micha tinha, véi É o que eu falei pra vocês, rapaziada Nessas patentes altas Tem muita micha Vocês podem ver que nem faço muita kill Porque a galera joga mais safe, né? Não é tão no ruchadão Quanto lá na liga diamante 2, diamante 3 Só que tem muita gente que pede pra eu subir ponto Pra jogar mais na liga mais alta Só que Sei lá, mano Eu não vejo tanto sentido Eu acho as partidas mais emocionantes lá na diamante Só que, né? Cada qual é cada qual Cara, e essa safe trolou bastante, hein, turminha? Onde tá? Ainda bem que tem uma tirolesa aqui Eu consigo pegar ela O problema é se tiver alguém me marcando lá em cima, né? Mas não vai ter, não Cala a boca, pretas Calado, você é um poeta, cara Pô, qual foi da parada, doidão? O que que tu tá fazendo aí no gás, meu amigo? Tá de brincadeira, rapaz? Oxe, vai pra safe, ornitorrinco da Malásia Mas agora... Ai, meu Deus Pior que o gás vai machucar Deixa eu estourar essa moto É aquele cara que tava de micha lá em Pochinoc, velho Pochinoc não, cara Catu É porque eu tô jogando por essas regiões que eu nunca passei E aí eu não sei pronunciar o nome Geralmente a minha rota é padrão, né? Clock Tower, Pack Aí eu sei falar Agora é Catu Catulich Eu não sei nem pronunciar o nome dessa cara Tá, eu vou guivar essa trocação Isso daqui, né? Não tô correndo não, tá, turminha? Só pra deixar claro É o recuo estratégico Antes que comecem a me chamar de covarde Entendeu? Eu prefiro morrer do que perder a vida, doido Se eu trocar tiro com aquele cara ali Eu vou ser bagaçado pelo gás Por ele eu não vou ser, né? Porque eu não morro pra micha A frente é devorador de motoqueiros fantasmas Entendeu? E eu não devo, não temo Só que o gás é um problema maior, né? Então eu vou avançar aqui Nossa, a safe trollou de novo, velho Que isso? Eu teria que jogar mais dentro da safe Melhor posicionado, né? Eu tô jogando muito fora Negócio... O cara subindo na direita ali Ai, me marcou no drone, velho Ele me viu, né? Ele me viu, que droga Ai, merda Ah Agora ferrou, né? Ai É, já era, turminha Mesmo que eu não morra pra esses caras aqui Eu vou morrer pro gás Olha a safe onde tá E eu já nem tenho super kit Eu não tô de camir É, turminha Pelo menos eu vou tentar dar uma prejudicada Nesses caras aqui Porque eu sei que eles vão ficar me marcando, né? Óbvio Eles são burros São jogador de free fire Toma, boteco Ah, você vai... Meu Deus, dropou o cara lá embaixo É aquela micha Eu tô ficando com raiva, velho Eu detesto esses bonecos Vai salvar Meu, tem três aqui Só que o cara que não tá aqui Ele tá dentro da safe Vai ser ele que vai salvar todo mundo, velho Quando ele se capotar Ele já deve estar do lado da lojinha, já Beleza 103 de dano O outro conseguiu recuar Miserável Tá lá no gelo de trás Deixa eu ver se eu derrubo da frente Não derrubei, velho Ferrou, mano O gás tá machucando já E nem fechou a próxima safe Se liga, turminha Vai fechar agora É a hora que o filho chora e a mãe não vê Já digita F aí, turma Digita F aí Que o negócio vai ficar doido aqui Eu vou tentar pelo menos levar um, cara Ah, um eu levo Pera Nossa, eu fiquei com raiva agora Eu vou cair, mas soldado Soldado cai atirando E eu tô largado, meu irmão É isso, meu parceiro Bagacei, turminha Agora eu já posso descansar em paz Adeus, turma Foi bom enquanto durou E durou enquanto tava sendo bom Morri Não tinha o que fazer, cara A safe trollou demais nessa partida, mano Só que eu acho que eu ganhei A pontuação de batalha, né Que é a que mais vale na ranqueada Eu vou até confirmar aqui 4.028 E eu ganhei 43 pontos Então acabou que eu ganhei A pontuação máxima de batalha Entendeu? Mesmo que eu não tenha dado buia Nem entrei no top 3, na verdade Quando você joga no ruchadão Confiante Você acaba ganhando muito ponto Consequentemente, cara Então assim você sobe E eu vou alcançar a Liga Elite, meu parceiro Bora lá, então, turminha Segunda partida Meu mapa do tesouro já tá aqui no Abril, pulou Em... Qual o nome dessa cala aqui, doido? É Cape Town? Não, essa daqui é Ke... Ker... Kera? É Kira? Kera? Sei lá o nome disso Só sei que eu vou cair aqui E tem cara vir Olha só que impressionante Meu amigo, deve ser só os figurantes do Ruok, velho Alugaram essa mansão aqui E vieram tirar um lazer nas férias Pois eu lamento, meu amigo Que de lazer vocês não vão ter nada Vocês vão virar meus alvos Calma aí Pegar o meu mapa Aí veio uma M14 Agora sim Cara, eles já caíram, já? Eu vou ruxar de M14 mesmo Porque eles estão... Oxi! Nossa! Ai, meu Deus do céu Toma o Capone do Freitione Turminha O cara pegou logo uma Vector, mano Toma aqui, ó Ah, ele foi finalizado Nossa A parede tinha uma brechinha no meio E eu de colete 2, velho Se aquela brechinha vara a granada Eu ia passar uma vergonha Porque eu fui fazer uma cena de filme, né? Cara no chão Tá aqui uma granadinha pro alto Mandei emote E me retirei Como em um clássico de cinema Só que quase que eu fico de exemplo Por causa disso Aí eu penso Não A primeira partida Eu fui bagaçado Por quê? Porque eu não prestei atenção na safe Eu joguei mal posicionado Na segunda, então Eu vou jogar melhor Aí eu fico fazendo essas graças, é É o meu jeitinho Calma aí Que abriram... Tem um cara aqui Aqui dentro Doutor Deolana Aqui, ó Camperando Camperando Ficurantezinho Vem aqui que eu vou desbagar Isso agora Quer pegar mestre, meu amor? Toma, receba a minha pokebola Ai, um CR7 Eu lá tenho medo de bola, rapaz Eu adoro uma bola Eu entro mesmo Oxi, tá de brincadeira Cara, não tinha nem onde cair duro Tadinho, não tinha nem loot Isso que dá Cair em Cape Town Que era tom Essas caldes malucas Aí, ó Não pega mestre, meu amigo Você tem que vir É pro ruxadão Vem pro meu mundo, meu lindo Vem pro meu mundo Fala se não tem um cara salvando E não vai dar tempo de chegar, ó Ah, ele vai salvar os amigos Mas é aquela situação Aquela história, né, turma? Que vocês já conhecem Ele vai ficar de exemplo Já desceu Já veio pra direção da casa Cadê? Cadê? Voltou, né? Nossa, atropelei Oxi, é malto Nossa, ele era... Ô Toma É, amigo Você é mobile, hein? Errou rude, né, mobile? Eu sei que tu errou rude Eu vi ele parado Tentando jogar gelo Quer ver? Olha lá, falei Ele devia tacar granada na mão Doido Aí, na hora de tacar o gelo Ele ficou com a granada preso E não conseguiu trocar E o Freitone bota Quem perdoa é Deus Quem tem dó é piano Eu boto mesmo, entendeu? Só que aí o squad dele foi salvo Aí o squad dele vai salvar ele Aí depois ele vai salvar o squad E é um loop infinito Que não acaba mais Ok, três abates Partidinha da hora, cara Diferenciado, né? O legal de jogar assim Com o mapa do tesouro É que... É sempre muito imprevisto, né? Anônimo A cal que você cai O estilo de jogo Que você tem que fazer Eu não mudo o meu estilo de jogo, né? Que é o ruxadão Independente se eu cair capitão Vocês já estão vendo como funciona Mas... Tudo muda, né? É diferente Só que eu voltei pra Bimazaki É... Algumas coisas nunca mudam Beleza, marquei o alvo Tá a Jesse aí Marcada no mapa Ai, Jesse Ah, se... Ela tá salvando? Calma aí, doutora Que não é assim também, não Ah, não tá salvando, não Mas eu acho que ela tava indo, viu? Suspeito, suspeito Olha lá Ela tá disfarçando Eu sei que você quer salvar o seu squad É melhor você fazer isso rápido Porque o freitinho nem tá chegando, hein? Ó, tô chegando, hein? Eu vou vir aqui, ó Por trás da árvore Porque eu não sei se o squad dela Tá marcando, né? Às vezes é uma trap Oxi! Ai, você tá achando Que a vida é um cupcake, né, doutor? Você tá sonhando, né? Aí tu acordou Que tu ia conseguir pegar essa tirolesa E passar na minha frente Em my front, bro A menina tá vindo Ela tá vindo A guria Jess aqui, ó Vem, Jess Vem, Jessiquinha Já acabou, Jessica? Pois você acabou E eu tô só começando O freitinho vai esbagaçar Aqui Ai, você já recursa a mira Não tem essa de dar capa, não Aqui o bagulho é doido O importante é bagaçar O argumento dos caras Opa, opa, dor Mó paz O argumento dos caras Que dá peito O importante é matar, mano Nem só de capa vive o homem Finalizar Ah, ele era o meu alvo Ah, ok Alright Eu achei que era um Um terceiro elemento, né? Tudo bem Cinco abades Levei os caras aqui Eles estavam em dois, né? Como sempre Aquela estratégia de jogar separado Pra caso eles sejam empacotados Possam salvar os seus companheiros Você... Oxi Que isso? Calma, nossa Eu não sei se eu tô de M14 Ou se eu tô de carapina Cataparina Que isso? É muita sense, freitione É só uma na lata, meu amigo Nem clicou, coitado Falar na cataparina ou ela aqui, ó Na mão do cidadão Perigoso Doidinho pra me dar uma na lata Deixa eu pegar ela, inclusive Ok Agora sim, turminha Seis abates Olha o tanto de CR7 lá na frente Rapaz Vocês viram as duas bolas lá em hangar? Aí, turminha Lembrando que eu capotei na primeira partida Por conta de jogar fora da safe, né? Mal posicionado E olha eu indo buscar as duas bolas lá em hangar Que eu tinha visto Rapaz Algumas coisas não mudam, né, velho? Pobre Nasceu pra se ferrar Eu não consigo mudar, velho É o meu jeitinho Rapaz Falar em pobre Contou a história aqui pra vocês Esse fone aqui Ele tava caindo, lembra? Eu não sei se Quem assiste minhas lives sabe Ele tava com a espuma solta Passei logo um super bonde, fi Agora tá gostosinho, ó Eu balanço No balanço da rede E ele não cai Entendeu? Posso usar por mais 5 anos Que tá safe, irmão Se fosse qualquer outra pessoa Eu compraria um novo A gente improvisa, rapaz Só as gambiarra Itens usados, né Que dá pra usar por mais 5 anos É igual pasta de dente Quando tá acabando, entendeu? Você pega um alicate assim Aperta no último Que vai sair meio quilo de pasta lá ainda, doido Os caras chegam na metade da pasta E já compram a nova Oxi, aí não é Elon Musk Milionário, bilionário, Bill Gates Não, deixa eu ver aqui Cara, 32 vivos Acabaram de salvar mais 2 E eu tô aqui Fora da safe Olha isso, mano Imagina se tem um squad na guarita Não, pensa comigo Vê se um marginal desse Tem capacidade de jogar na Liga Elite Por que vocês acham que eu tô no platina? Porque eu sou um doido Um doente Se tem um squad na guarita me marcando Eu não subo nem com a reza mais braba de todas Entendeu? Nem com um toque de milagre Que eu conseguiria subir, véi Só que não Ele vai Ele joga e joga Freitione Todo inconsequente Sorte que é baludo Se não fosse bom de bala Eu estaria perdido nesse jogo, meu amigo Ok Voltei pra Bimazaar Que um bom filho a casa torna, não é mesmo? Ok Olha o cara descendo ali, ó Ai, eu tô falando Se não fosse bom de bala Freitione dá sem se vejada O Mubá, ele só bate na cara O cara salvando lá Oxum O carro Tá na Disney, doido O cara tá achando que é o Brian Meu Deus, a bala não pega Ah, não Essa cataparina aqui também tá vencida Pô, passou da validade Isso é doido, Zé? Não é possível, não Como é que eu pinei esses tiros? E o cara foi Foi embora Como se o louco fosse Ligando pra nada De carrinho Tá na Disney Sete abates Tem trinta vivos Meu Deus do céu, Zé As partidas não são muito pegadas, né? Porque a galera tá mais rushando pra ganhar ponto Então não tem mais Aquela trocação insana Só que ao mesmo tempo é muita gente viva Só que escondida Entendeu? Em cima de Factory deve ter 20 squad Saindo no soco lá O cara dropou do carro Ele foi pra... Ah, tá correndo ali, ó Cara, impressionante, véi Impressionante como eu tô pinando essas balas feias Nossa senhora, nem parece o Freitione Relâmpago azul de Konoha Fingi de bobo aqui, ó Não quis abrir, não Ele é esperto Ele é esperto Ou ele é esperto Ou ele tá cagando de medo Eu acho que é a segunda opção Ah, véi Ai Miséra Calma aí, deixa eu dar uma recuada Impressionante O cara abriu na hora que eu saí, rapaz Se ele tivesse abrido um segundo antes Eu teria bagaçado ele Tá, ele correu Nossa, agora eu nunca mais vou encontrar esse cara Porque ele vai se aprofundar pelas profundezas do gás Ele vai dar a volta lá em Mars Electric Passar por Centose e sair lá em Peck E eu não vou entrar lá Porque senão eu tô ferrado, Zé Eu sou burro Mas eu também não sou um jumento, né Prefiro morrer do que perder a vida Se eu entrar lá Eu não volto mais É uma rua sem saída Um caminho só de ida E ele foi, ó Já era, galera Eu não acho mais Entendeu? É igual a namorada Quando vai embora Nunca mais volta Sou um no É só uma última olhadinha, né Né? Não custa também tentar, né? Eu sou um pouco insistente Eu confesso Só que se a gente não insistisse nos nossos sonhos Nada disso seria possível Meu Deus Tem um squad lá em cima Recuar Mayday, Mayday Os caras em cima do morro doido Ó o Freitjorn morrendo de novo Tomara que eles não tenham me visto Aqui eu posso subir pela esquerda aqui, ó Pelo caminho das rochas E pegar eles lá no meio do abrido Mas eu acho que eles não me viam, não Tá subindo na direita ainda Ó como vai, ó como vai Não vou atirar Meu dedo tá coçando Mas eu vou me segurar, turminha Eu aprendi com os meus erros, mano Freitjorn é um novo homem agora Eu sou diferente Não sou mais um homem da primeira partida Agora não tem jeito, não Ai A meira grudou no deitado, véi Finalizar, né? Ok, o cara não abre Finaliza logo Porque tem muito squad aqui E eu acho que tem No mínimo duas squads trocando Tem um no gelo lá Tem um na casa do Nessa casa cinza aqui Ok Cara, eu acho que eu vou avançar Pra cima da escola Porque aí eu pego um posicionamento no alto Meu celular tá Com 10 fps, né? Eu não sei porque eu insisto Usar sombra Eu acho que tá dando pra perceber Que tá um pouco lento, turminha Mas eu acho que daqui a pouco passa, viu? Se Deus quiser Oxi A doutora Deolane caída aqui Tadinha Tá tendo uma trocação, galera Eu não vou descer, véi Se controla, Freitjorn Não desce, mano Você tá no melhor posicionamento Você leva todo mundo Se tu ficar aqui Só que eu me aviso E eu não me escuto, cara Eu já tô ficando com raiva de mim já Ó lá, eu descendo O boneco vai sozinho, ó Eu nem quis ir lá pra baixo Ele vai no automático Ai, errei rude Calma Não dá Bah, nós temos os caras Vamos lá Eita Come Capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitjorn Tá distraído aí, meu bem? Você tá na Disney, pô? Tá agachado aí achando que tá Numa suíte presidencial? Aqui a bala come, meu parceiro Tinha outro, turminha Aqui Eu não sei onde tá, véi Será que ele vai querer pela negativa? Seria o mais inteligente é se fazer, né? Pegar a negativa pelo gás E passar despercebido Ou esperar E fazer eu pensar o contrário E depois vir de bocão Também é uma opção, né? Oxi Ah, meu amigo Você tá na Disney, né? O cara é de matinho, turminha Passando aqui Todo de... Todo na camuflagem Um cara vindo de bocão no drop Ah, não Ele não tava vindo, não, pô Ele tava indo Nossa, quase paparam minha kill Se eu soubesse que ele tava indo Eu tinha dado capa, véi O cara tava retinho na minha linha Ok, tem uma squad lá na casa de dois andar Aí, ó Final de partida o bicho pega, doidão É aqui que a gente tem que valorizar Todo o nosso esforço Porque se eu chego E garanto esse posicionamento Aí chego no finalzinho da partida Começa a jogar de qualquer jeito Acaba que não valeu de nada, né? Porque... Se bem que eu tô com 12 abates Então a pontuação de batalha já tá no máximo Né? Eu vou ganhar pelo menos no mínimo 40 pontos nessa partida Só que se eu sou bagaçado agora Vamos supor que tem 8 squad viva Eu perco 10 pontos de batalha De batalha não De posicionamento, de ranqueada Entendeu? Então não vale a pena É melhor segurar Sobreviveu até agora, Freitione Então o que é mais Um minutinho, né? Jogando na cautela Tá com um dronezinho aqui Pra ver se vem alguém de Bimazaki Naquele naipão, sou Que... Que susto, que susto, mano Eu escutei um cara Eu achei que era aqueles hacks Que atravessa a parede Falei, pronto Vou ser bagaçado agora Que tava no auge, né? Todo mundo tava usando esse hack Parece que virou modinha Ai, troquei de arma sem querer Devolve minha ump, rapaz Tá maluco? Minha ump é tributada Bagaça coquinhos Vem não Tu não vem não Tu não se apruma não, Vuljon Abre aí, doidão Não abre, né? Ih, ele tá estrefando Tá estrefando Calma aí, rapaz O cara é bom O cara é bom Tem que respeitar, né? Quando o cara estrefa Não vale a pena ficar no aberto, não Deu bem um Tem um squad inteiro me rushando Ai Tem cara embaixo Preciso finalizar, velho Se ele salvar Nice, finalizei Agora vem eu e tu, meu parceiro Eu tenho que Ai, eles estrefam Os caras têm experiência, turminha Eles não são bobos, não, pô É os três juntos? É os três juntos? Ai, Skyler Morri Não pula por cima Não pula por cima Granada, inseticida Inseticida Nossa, tô rajando meu gelo Acabou meu gelo Dei dano? Ok Calma, repara o colete Quando eles quebram Eu meto o pé Do Tchau, obrigado Agora é granadinha pro alto, rapaziada Jogadinha do Freitione Granadinha pro alto Preciso derrubar pelo menos um Ai, muito tiro na bunda Pega a árvore Gruda no pau E Safety Mobile Nossa Calma, tá bugando Derrumei outro Ele não vai rushar Dá tempo de heal a kit Ai, meu Deus Nossa, ainda bem que ele errou Você não vai salvar, não Você não vai salvar, não Eu não vou rushar também Porque eu não sou burro Beleza, finalizou Bagacei Bagacei Eita Nossa senhora Joguei o fino, rapaziada Tá vendo? É o Freitione, né, vida? E quem quer dinheiro? É o Silvio Santos Aí no final da partida Marroia Distribuindo notas milionárias Pra todo mundo Galera Esse final de partida Foi do balacobaco, meu amigo Caraca, esse ruchadão Que os caras fez Os caras jogaram muito bem Estrefando Ruchando junto Pô, botando pressão Só que a jogadinha Da granada pro alto Que eu criei, né Meus méritos É incrível Nunca falha 17 abates 7.500 de dano E assim A gente conseguiu A pontuação máxima Da ranqueada Rumo ao Elite Lembrando que Se você quer que eu faça Esse vídeo Pegando Elite Solo vs Squad Deixa o likezão E comenta aqui Nesse vídeo, tá bom? Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu, falou E fui! E aí Tchau